Olha, um homicídio ocorrido no mês passado teve fatos novos. Depois que um homem de 24 anos, ele foi identificado e preso. Porque ele foi, ele é o principal suspeito de ter matado a facadas um enfermeiro aqui na cidade de Três Lagos. Quem traz os detalhes, os desdobramentos desse caso é o Alfredo Neto. A gente sempre costuma dizer, Alfredo, que a informação tem no mínimo dois lados, né? No mínimo. Aí até se apurar todos os fatos e novos elementos, novos atores vão chegando em cada situação, como é o caso deste assassinato. É isso, Alfredo? Isso mesmo, Fernando. Um assassinato que chamou a atenção pela crueldade e a brutalidade. Um homem de 62 anos, enfermeiro de carreira, trabalhava em uma indústria aqui de Três Lagos, foi encontrado pelo próprio filho morto dentro da residência dele após ficar dois dias incomunicável. O crime teria acontecido no dia 28 e descoberto pelo filho da vítima, que foi até a residência localizada no bairro Santa Júlia, na rua Doutor José Amigo Carcongro Bastos. Vítima essa que teria sido morta com facadas no tórax, costa, braço e também com dois cortes no pescoço, onde a vítima teria sido degolada. Após o início das investigações, os policiais do SIG, o setor de investigações gerais, descobriram que um colega de trabalho da vítima estaria com o celular dele. Em conversa com esse rapaz de 24 anos e que também teria uma amizade íntima com a vítima, o mesmo disse aos policiais que teria comprado o aparelho celular e que teria nota fiscal e que apresentaria aos policiais em seguida. Os policiais, não acreditando na conversa, pediu que o mesmo tirasse uma foto da nota fiscal e apresentasse para os investigadores ou que levasse a nota fiscal imediatamente. O mesmo acabou ficando nervoso, desconversando e, no final, acabou dizendo que não sabia como o aparelho celular da vítima morta a facadas foi parar na mão dele. Não acreditando na conversa, os policiais continuaram a persistir na investigação e, na residência desse suspeito de 24 anos, os policiais encontraram uma bicicleta Aro 29 que era pertencente à vítima e que também teria assumido no dia do crime. Os policiais, então, resolveram dar voz de prisão para esse homem de 24 anos que era colega de trabalho da vítima e amigo íntimo como principal suspeito do crime. As causas, as razões, a motivação ainda não foram divulgadas pela Polícia Civil. O caso ainda continua sendo investigado. Muita água ainda vai rolar debaixo da ponte nesse caso, Fernando, porque o caso está ainda em andamento. Mas o que a polícia se sabe é que a vítima, após ser morta, teve objetos furtados, levados da casa, caracterizando um latrocínio. Agora, se esse latrocínio foi eventual apenas por ganância ou foi em decorrência depois da morte, e é claro, a razão da morte da vítima identificada como Adalto Arantes, que tinha 62 anos, foi por outros motivos. E os suspeitos de ter cometido esse crime simplesmente aproveitaram que a vítima estava morta e levaram os produtos, os pertences dela, para aproveitar e faturar algum dinheiro ou por ganância, é algo que a polícia vai precisar descobrir com os depoimentos que ainda serão prestados por testemunhas, inclusive pelo principal suspeito. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto. Só uma correção aqui. Se você me permite, Alfredo Neto, não dá para chamar esse camarada de colega de trabalho, né? É inimigo de trabalho. Porque o camarada... Porque é o seguinte, quando a gente é colega de trabalho, né, Alfredo? Amigo da onça. Nosso caso. Um conversa com o outro, sabe o carro que um tem, a moto que o outro tem, os detalhes, o relogião do Alfredo ali que custa 70 mil reais. Olha o tamanho do relogião ali. É, a gente sabe, né? O que um tem, o que o outro tem, a gente sabe. E a gente fica feliz com o outro. Quando um colega de trabalho consegue, por exemplo, trocar de carro, quando um colega de trabalho consegue conquistar sua casa própria, a gente fica feliz. Isso é colega de trabalho, né? Agora, esse colega de trabalho que tirou a vida, possivelmente, né, Alfredo? Não sabemos os detalhes disso aí, né? Pode ser que ficou sabendo, sei lá, né? Enfim, cabe à polícia, como o Alfredo acabou de citar aí, tem algumas linhas de investigação. Será que foi latrocínio? Será que ele simplesmente ficou sabendo? Ou será que ele botou a mão na massa mesmo e matou sozinho? Nós não sabemos. Alfredo, o Grupo Especial Tático de Motos, o Getan, da Polícia Militar, ele recuperou um veículo com queixa de furto no bairro Colinos, perto do centro, aqui em Três Lagos. Conversávamos há pouco aqui nos bastidores aqui da TVCHD, foi dia 7 de setembro, né? E a polícia já recuperou esse veículo, é isso? Isso mesmo, Fernando. O pessoal do Getan, enfim, o 2º Batalhão de Polícia Militar, vem recuperando bastante veículos furtados, mas o Getan, por conta de estar com a moto, conseguir acessar algumas regiões mais afastadas e, de forma mais rápida, consegue recuperar de forma mais rápida alguns veículos e também encerraram algumas bocas de fumo. Ontem, na verdade, hoje de madrugada, no comecinho da manhã desta sexta-feira, os militares do Getan realizavam rondas pela rua Dr. Munir Tomé, no bairro Jardim Colinos, quando avistaram um veículo Volkswagen Gol parado na via pública estacionado. De posse das informações de que um carro daquela semelhança teria sido furtado no dia 7 de setembro, na rua José Lopes Barbosa, no Jardim Primaveril, de dentro da casa da vítima, os policiais resolveram fazer uma averiguação na placa. Durante a checagem, os policiais foram informados via Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, que aquele carro era produto de furto. O carro, então, foi levado para a DEPAC e informado ao proprietário que havia sido recuperado. Dessa vez, felizmente, a vítima, depois do susto, não teve prejuízo para reparar o veículo, já que muitos desses veículos furtados são praticamente depredados para os marginais aumentarem ainda a dor de cabeça das vítimas. Agora, a Polícia Civil, a primeira DEP, vai investigar o caso para tentar identificar quem foram os autores desse crime para que eles sejam responsabilizados e paguem pelo crime cometido.